Olá, sou Dmitris. Hoje eu li um artigo no jornal, na página, na internet. É o globo.globo.com. O título do artigo é Republicanos anti-Trump prometem votar Hillary. E hoje vou apresentar três novas palavras do este artigo. As palavras são mergulhar, a trégua e a beira. Em artigo, li enquanto a manheta se vê mergulhado em uma das mais severas polêmicas de sua campanha. Então, mergulhado. O trégua é mergulhado. Então, mergulhar, que significa emergir no líquido. Então, é uma metáfora nesse síntese. Também pode ser desparecer ou precipitar-se de grande altura. Nesse caso, muitas vezes dizem A frágil trégua entre Trump e os tenores do seu partido Chegou à beira do abismo desde a sua vitória nas primeiras em maio. Então, temos trégua e temos depois beira. A trégua é quando tem uma interrupção temporária de ataques e hostilidades. Então, uma trégua é para outros políticos do mesmo partido. É a beira, o abismo é, é claro, a beira do abismo é um eco muito grande É a beira muito, muito perto, a proximidade, a margem, é a beira. Então, no artículo, no globo.globo.com Neste artículo, pode ler mais detalhes se quer. Muito obrigado por escutar e também para ver neste vídeo. Neste vídeo e se pode comentar no português Ou na língua portuguesa, como foi neste vídeo O meu acento, capacidade no português. Muito obrigado por fazer um comentário. Obrigado e até a próxima vez.